Agora também o tratamento de ozônio? Opa, essa história da ozonoterapia é um negócio que me pega um pouco assim de... mais pessoalmente, porque eu conheço pessoas que fizeram tratamento de ozonoterapia e foi aprovada agora, sancionada a lei, né, que deu uma polêmica danada. E a lei, ela vem pra regulamentar uma questão que os conselhos federais e regionais de profissões, eles já reconheciam a ozonoterapia como uma prática auxiliar. A própria biomedicina, por exemplo, ela tem a ozonoterapia... biomédicos poderiam trabalhar com isso. Existem outros profissionais também, médicos, etc. Mas a ozonoterapia, ela é muito eficaz para desinfecção de equipamentos médicos e odontológicos, de dentista. Então, por quê? Porque o ozônio, ele realmente mata bactérias. Mas não tem condição de você introduzir o ozônio por várias vias, né, por trás, pela frente, pela orelha, pra você tratar alguém, porque o ozônio é um gás nocivo pra saúde. Então, quando as pessoas acreditam nisso, por mais que exista ali um procedimento de segurança pra não causar o mal, a pessoa, ela tá... primeiro que ela tá ganhando dinheiro de você sem ter uma eficácia. Então, a pessoa tá fazendo um tratamento que não vai funcionar, pode até te dar a sensação de que funciona aquele efeito placebo que a gente falou. Você vai ser acolhido, muitas vezes você foi desacreditado, né, pela medicina tradicional e às vezes vai buscar uma coisa. Então, muita gente que tá ali em estágio terminal vai buscar esse tratamento, gasta o dinheiro, o último dinheiro, pra poder tentar alguma coisa. Então, isso pega um pouco. E aí, quando a lei foi sancionada, eu fiz uma pesquisa, assim, clínicas de ozônio e terapia em Belo Horizonte. São muitas. E aí que vem uma coisa é a pessoa estudar o negócio, saber, possivelmente testar e fazer um experimento pra ver se funciona pra determinada coisa. Existem muitas pessoas que pesquisam isso. Outra coisa completamente diferente é uma clínica, supondo uma clínica em Belo Horizonte, existem várias, dela pegar e falar, nós somos regulamentados pela Anvisa. Porque pra fazer ozônio e terapia, você precisa de um equipamento que gera o ozônio e coloca na pessoa, que introduz. E aí, esse equipamento realmente é regulamentado pela Anvisa, mas ele é regulamentado para tratamentos odontológicos. Não é pra enfiar em você e tratar um câncer de intestino. Caramba. Então, tem muita clínica pegando pesado e não é barato. Porque como é alternativo, né, você cobra o preço que você quiser. E a pessoa acredita. Ela tá acreditando na autoridade. Então, por isso que a gente combate muito isso de... Médico sabe muita coisa. Mas como que o governo aprova isso daí, então? Pois é. Essa foi uma bola fora muito grande do presidente aí, porque até o Ministério da Saúde foi contra. O Ministério da Saúde se pronunciou falando, não sancione. Mas a gente sabe como é que é as coisas na política, né? Então, isso aí, infelizmente, foi um erro que eu considero um sério erro. E pode dar altos problemas ainda. É. E o pessoal não pensa no custo. Assim, vai aprovar agora? Sei lá, vai aprovar isso pra poder liberar a verba pra outros projetos lá no Congresso. Beleza. Daqui a pouco, tem uma pessoa que tava pra fazer um tratamento de câncer, que buscou essa terapia e não tratou o câncer dela. Que hoje tem cura. Pra fazer essa zonoterapia. Então, essa pessoa vai custar para o sistema de saúde lá na frente. E é muito grande. Quando, infelizmente, né? Muita gente jovem tá morrendo de câncer hoje. Porque a gente tá com... Isso é um fenômeno que tá sendo estudado mundo afora, assim. Surpreendente que o câncer sempre foi uma doença de pessoas mais velhas. Exato. Você tem muito poucos casos em jovens e crianças, né? Infelizmente, as crianças também são muito sujeitas porque o câncer é uma doença genética. Todo câncer é genético. Ele surge de mutações de DNA. Mas você pode aumentar o risco do câncer se submetendo a diversos hábitos. Coisas que aumentam o risco, né? Por exemplo, se você ficar 15 dias no sol, tomando sol direto, sua pele vai sofrer tanta lesão que vai aumentar o risco de você ter um problema ali. Que as células vão morrendo multiplicando. Então, o que que tá acontecendo? Eles tão achando que pelo aumento do consumo de álcool, pelo aumento de consumo de produtos industrializados, os jovens de menos de 40 anos estão começando a desenvolver o câncer mais cedo. Coisa que só acontecia dos 60 pra cima. Esse é um fenômeno já mapeado pela ciência e a gente tá preocupado porque não era pra acontecer em jovem. E tá acontecendo. Então, muda tudo, né? A indústria farmacêutica vai atrás desses casos pra tentar evitar o problema, mas não seria a melhor maneira. A melhor maneira seria prevenir isso.